Legendas por TIAGO ANDERSON É um índio Legendas por TIAGO ANDERSON Com um gatinho na camisola É mesmo assim Ou vais na camisola Pode ser Speedcrush Ou Blood Tired Speedcrush Vamos lá O meu está feito Também eu? Vá, siga Siga aqui os dois larápios Isto é... Com o cursor? Como é que isto funciona? Também dá para cursor Se calhar vou jogar com um Onde é que está a minha arma? Não tem desarma ainda Então puto, metem-me aqui num perigo Na arma Disposal SI Em maintenance subsector 41A Tasques Locate WMD Controle Não dá para dar uma perna já? Esses não me fazem mal nenhum Causa de erro Tem que pesquisar isso Ok Ok Crouching Mesmo que eu partiscaste Direção contra eles Missão status, ok Indica 7 Exatamente Estão a ver Estão a ver o chat O chat O que? O vídeo que está a passar? Não, para não Qual vídeo? Ainda não chegaste ao gasto aqui sentado Ah, ok Ok Então Ok Ok Então Tão Tão Não me disse que já tinha sido Esses homens me fazem negócio Quero me Tão 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 me Descubra E Não É Portanto Uma Cantor Acade Quero Não Autores O que? Tá Tão Tem Me Entra Me Lay 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 No Um Y fica lá com o dedo, um Y para dar-se hacking à coisa. Ya, foi. Ué, é assim, tu podes disparar assim, como estás a ver a arma, assim, a nível da cintura. Sim. Depois te apontares com o gatilho esquerdo para cima. Ah, ok. Isto vai fazer a diferença. Estes dão-se mais potentes quando apontas assim, mas se os gás forem baixinhos, tu não lhes acertas com a arma no ar. Tem que ser assim, em baixa, sabe? Ok. Por cima de cover e não sei o que. Se estivesse atrás na merda. Não sei se não. Dernation da Housemarque. Olha, acabei por não acabar a frase ao bocado. Ya, é isso. Olha, tenho que experimentar então. Ah, tu tem boas twin stickers, meu. Não conheces os anteriores. Não, Dernation não conheço. Só o... Como é que se chama aquele Battlefield ultimo? O que eles lançaram antes deste último jogo, que era como é que eu estou a dar a cair de Battlefield. Estou a psicadélia. Ex Machina. Tens várias. Tens esse, tens o... Tens o... Ixi... Está fluido o jogo, olha como é que está. Está fluido, mas eu acho que se estivesse tudo em Ultra, ele tem alguns bugs. Se calhar tem tudo em Ultra, não mexia em nada. Não é por aqui, não dá. Temos que ir para onde está a cena verde. E é, Scorpion. Ouve-se tudo em... É mesmo... Co-op puro, não é? Ouve-se o gajo... Ouve-se também dar-se aqui para o diálogo do... Com o NPC. Então, meu... Anda cá, faz gesto. É pá, é esta cena destes menus. Carregue no B. E a gente está aqui meia hora a carregar no B só para sair das cenas. Bora. Já mandaste a granada? Não, nem sei como é que é. Já mandei. Estou-me matando agora. Já nem eu tenho. Vai, vai... Vai recarregando. Quero-se. Explode para qualquer coisa. Olha os bidons que estão aí. Para ir? Joinha. Anda, joinha. Bora. Ai. Foge. Estou aqui me dando coisa para apanhar. Estou on. I. Aí. Me fome. Tenho que ir matar tudo por ti. Olha. Maravilha. Quede ser. Aí está. Malzões. Isto parece o gás do Gear 2. Parece o Doom. O que é que está aqui? Já tinha jogado nesta parte? Eu já. Papa Feral. O que era? O que é que está aqui? É uma catena... Mas não é aqui Há de haver um Há de haver um que fala com eles Tô a ir atrás do caminho Tô a carrar para cima e tô a ir para não me dizer Ponho aqui um pássaro Que é isto? Pássaro holográfico Puto, estou sempre à tua espera Tô aqui no carro No DeLorean Tá aqui um carro Olha, eu tô à tua espera No distrito do Potedo, tá bem? Onde tu quiseres Não ligares-as com três mamas, como no Total Recall Tá aqui, tô aqui Vamos chamar-te agora Faz aqui, assemble team, tu continua Só preciso estar à tua espera Só posso avançar se tivés aqui Rejoin-se os meus operativos Para uma experiência operativa operativa Tá na sarbenha Tem aqui extra trash badallogs Explíte-te para eles no meio da multidão Tá maravilhado Oh, oh, oh Anda O que eu fazeste? Vai para aqui, meu Onde é que tu vais? Não Precisa ir aí? Não Tudo, tá tudo tranquilo Ei, outra vez, outra vez Eu gasto as granadas todas Olha o bum Um O boss Quanto é o boss, não? Imagina com quatro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Matou assim Chassuz Ui Oi, 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 oi Veio o Thor O MC Hammer O gang dos MC Hammer Quem é os tubarões, meu Olha aí Tá bonito Ui, o gajo me mandou um com martelo Eu baixei-me Não me atingiu Ah, pois E aí, tirou-me Puto, tirou-me Três quartos de vida Ui, caraças Esqueci o que é que ele faz Atrás de norte Faz coisa Pelo no chão Estás a brincar Eu estou Tem que me arrematei os dois, né? Tem que fazer tudo, pá Sim, deixei-os a sor Olha Não há nada para apanhar, não Só morreram Não há nada para apanhar Não há nada para apanhar Um abraço, pá. Até amanhã, Bips. Amanhã também, em princípio, fazemos também um... Uma livezinha de... De Asgard. Midgard. Midgard, Midgard. Guardi... Hã? Guardi... Hã? Não me lembro do nome. Tribes of Midgard, assim que é. O Ragnar Lothruk. Bilbo Baggins. Bilbo Baggins. Grande After Grey. Sabes que eu hoje comi um gelado de After Eight e fiquei sem meio... Estou meio... Estou meio espiritual. Onde é que tu vais, pico? Olha, mais uma granada dos porques. Já deitei todas as granadas para o lixo. Muito bom. Eu estou a ir para o objetivo, puto. Estou a... 5 metros de lá. Estou atrás de ti, mas está aqui uma cena. Deixaste passar. O que é que eu deixei passar? Ah, pois. Um terminal de computador. Vê lá. Reboot. Aí, é puto. Rescan. Tito cagado. Olha, não temos armas aqui. Isso já sabes. Pois, pois. Cuidado com o menthol. Vocês sabiam que o After Eight agora já não é verde? Portanto, não se assustem. Eles foram obrigados a tirar o Corante. Corante verde. Do After Eight. Brinquinho agora. Mas sabe bem, não é mesmo? Ih, espera aí comigo. Cara de peixe. Olha o gajo. Vai falar com o gajo. Não, não. E como você nos encontrou? Isto deve ser um segredo. Uh. Eu sabia que eu deveria ter recebido esses turrets online há muito tempo. Então, e de novo, estou obviamente ainda vivo. Então, o que queres? O que você enviou? Sim. Eu sei que aquele cred stacker... Eu sei que aquele cred stacker... O que você precisa? Com esses cabos, você está em problemas. Eu tenho dois Neskens em 13. Quem deve saber? Ok. O que você precisa? Eu já me liguei para o servidor de segurança. Parece que um monte de tags invalidos passam. Então, eu não posso dizer onde os cabos estão agora. Se Obie levou eles, você vai ter que perguntar por isso. Por que você mesmo? Oh, eles requisitaram um antigo Hydrocat. Ombro da Node. Muito mais perto de onde estamos agora. Olha o outro lado. Aqui. Algo mais? Não vou te aborre. Não vou te aborre. Bem... Me chamo Nog-Head. Eu sei que todos tratam ovias. Olha, você provavelmente... Oh! E eu... Onde? Ele é um bom? Onde? 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 Onde é que tu andas? Por exemplo, já saio cá para fora First Travel Taxi Services Então, ponha um taxi Como é que é? Mas dizia, tu não deixaste de ver, puto Tá bem, tens de carregar para o lado Ah, mas eu não consigo pedir nada Consigo eu Quer dizer, vamos para onde? Não sei Rich Archaeology Então, siga, vamos taxi Que bonito, olha para isso Obrigado Curte-se o monfato verde Ai, caraca, lindo Parece o rei mistério, puto Hoje em dia, o Intercom Tour Visita 20 sistemas em 20 ciclos Acesso a outras paredes pode ser restrito Para o estado de distância e a restauração de arqueologia Pronto, estamos a 250 metros de cena Vês? Hoje já temos taxi Assim vale a pena Tchau 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 Tchau